Disposa, eu não tenho culpa, sou imã de gostosa Não perco a postura porque eu sei que ela gosta Se me vê no baile ela faz a proposta Ou só vem jogando de costas Disposa, eu não tenho culpa, sou imã de gostosa Não perco a postura porque eu sei que ela gosta Se me vê no baile ela faz a proposta O sol vem jogando de costas Coisas no seu corpo como um copo de cerveja gelada Sua só de me ouvir Muitas melodias como o vício tá empinotizada Mágica doide Subiu no morro e bebeu cachaça Fumou maconha e obteve a graça Depois do raga sua vida nunca mais fui a mesma Enfeite essa mina é louca Dançando a noite toda Na frente das caixas é poucas Ela deixa vários porzados Nós dois junto acenar roupa Vou dar solto as garotas Lá em casa tira roupa Ou será que é no motel? Avisa pro deduz que eu tô com a batida perfeita Tanto que eu desperto outro lado dessa preta Pra ela tirar a roupa escolha o melhor cinco letras Não procura outro corpo já faz cinco sexta-feiras E essa bebê é perigo não esquece Seu pai é delegado e ela veio de longe Faz parecer perto e danço pra leste Ela esquece do tempo me ouvindo no fone Tem mulher que não precisa de homem também tem as que precisam E sempre querem tá perto Gosto tanto de ver seu rebolado Que isso é poesia visual até pra sério Que isso é coisa rara tipo coca no deserto Pede a mão na cintura enquanto ela balança Se ela posta as caras essa gata vem no certo Isso é da minha aventura e sempre impede mais Se você segura a cintura você segura a parede Acorda o cirúrgico que amor fala pra eles Os olhos diminuem a traga a fumaça do verde Seu corpo me fata e seu olhar mata a sede Começa eu não paro Me se faz seu corpo eu sou um sábio baby Cê sabe que eu sou raro Completamente fixado é meu nickname Tupiniquim Tupiniquim